O que é o deputado federal José Silva? O que é o deputado federal José Silva? A produção da nossa produção agrícola, o apoio e assistência técnica, a feira livre que eu já destinei, tendas para melhorar a comercialização, estaremos melhorando ainda mais, a saúde, a educação, a segurança pública. Para isso, vote 10, vote mudança, a Daíl do Tampinha e vice de Neu. Grande abraço, vote 10 e vamos juntos!